Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo de 7 Days to Die, hoje nossa oitava EP, gente vocês viram o que foi aquilo ali, eu estou moendo a minha base, eu não sei se eu vou conseguir voltar para aquilo ali, eu acho que eu vou sim, mas deixa eu pegar umas coisas aqui primeiro, eu vou ter que reformar aquela casa, eu gostei muito daquela casa, eu não queria sair dela, vamos pegar aqui umas penas, tem muito zomba gente, eles morreram muito na casa armadilha, muito útil essas armadilhas aí, vamos ver quantos arrows eu tenho aqui, faltando os maus stone, eu tenho 34 arrows, será que dá para fazer alguma coisa ali, vamos ver, vamos ver, olha o urso lá, o urso está tocando o terror lá, e olha o spider vindo ali, olha o spider vindo ali, vem aqui spider, vem eu botei no nível matável dos zumbis, olha só o bicho está olha o urso caindo yellow, recuperando a casa olha o urso Quase tomei nas coxas, gente. Quase tomei. Oita. Nossa, vagabundo. Caraca, gente. Caraca. Opa, bugou, vocês viram? Sumiu o corpo. Vamos ver se eu consigo recuperar essa casa. Sai da minha casa, Luz. Sai da minha casa. Sempre, a cada sete noites, a gente tem esse candel de zumbi, cara. Morre, morre, zumbi. Meu Deus, que bugado, meu Deus. Duas flechas, a gente precisa de mais flechas. Arrows, olha. Caraca, a gente precisa de mais flechas. Essa carne podre aqui, que eu sei que você vai chamar mais zumbi. Corre, corre, gente. Corre, cursa, é rápido demais. Grafita restante. Caraca, gente. Tem muito bicho rodado nessa casa. São três da tarde e eu tô aqui trancado. Ui, quase me soltou. Eita. Vamos tentar... Nossa. Tá vendo o quê? Agora tá vendo o quê? Nossa, gente. Onde tem mais zumbi, ó. Vou tentar fechar isso aqui rapidamente. Caraca, gente. Olha o quê que aconteceu com a minha casa. Que isso? Minha primeira morte. Não! Ah, foi o urso, gente. Bom, eu já tava morrendo praticamente pro meu... Vamos ver se... Ah, vamos ver se morreu na minha cama, né, gente. O quê que foi que me matou, gente? Vamos fazer um embora, ao menos, aqui, né? Caraca, gente. Não sei o que me matou. Não sei o que me matou, gente. Vocês viram? Parecia ser o urso. Foi uma patada na cara. Vou botar já essa porta aqui. Aí, gente. Torcer pra não vir zumbi aí, nem mais o dia. Que treta, gente. Galera, tá pedindo vídeos mais longos, gente. Não tem como fazer de mais longos nessa série. É... Peraí, vou ter que subir aqui, ó. Vamos botar os blocos, né? Vamos com a jeito que dá. Vou colocar do jeito que dá aí, ó. Coloca aqui. Caraca, gente. Coloca um aqui. Vou ter que pegar mais madeira no dia de amanhã. Será que eu não preciso... Ah, sim, né? Beleza, gente. Vou conseguir subir. Galera, que loucura. Nossa casa foi dizimada. Pegar madeira aqui, ó. Vamos ver que eu posso aumentar aqui. Vamos ver nas minhas skills. Caraca, muito louco aquela última noite. Italele. The Survivor. Ah, isso aqui eu quero, ó. Quero comprar quantos pontos eu tenho? 49, gente. Ó, tô com muito ponto. Não, 11. Desculpa. Vamos comprar o The Survivor. Beleza. Sobrou um ponto. Agora fica mais fácil as coisas pra mim. Eu quero fazer um daqueles... Aquelas coisas... Eita, olha os zumbis morrendo aí. Belos, gente. Eu preciso fazer. Eu quero fazer uma... Raid. Falta 20 Raid. Falta muito Raid, gente. Vamos ver se eu botei o Zumbi Raid aqui. Beleza. Vamos botar algumas coisas pra cá, então. Ó, pistola. Tinha uma pistola aí com bala, ó, gente. Olha. Gostei de ver. Nossa primeira pistola tá aqui, ó. Carne podre. Vamos botar aqui alguns itens aqui no nosso personagem também. Pra ficar com uma roupinha bonita, né. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá, gente. Os dias são curtos. Por isso... É complicado fazer as coisas. Tá indo devagar. Cada dia parece que não evolui, mas é que... Tamo indo na lenta, né. Dez minutinhos por dia. Passa um dia inteiro dentro do game. Que é muito. Deixa o Faber aqui, beleza. Aí eu vou meter pra cá. Aí duas da manhã. Eu preciso de lenha. Passamos ao menos o primeiro e o sétimo dia vivos. O que já é alguma coisa aí. Já temos uma arminha, ó. Beleza. Com essa arminha aqui já dá pra fazer um estrago. Olha o estado que ficou a casinha que a gente tá mexendo. Mas aí, o que vocês tão falando achando da série, gente. A galera tá curtindo. Não tem tantos views quanto os outros jogos. Mas, porém, tá bem divertido pra mim gravar essa série e trazer ela pra vocês. E, com certeza, vai durar ao menos no meio dessa série. Gravando direto aí os EPs. Pra vocês curtirem. Se divertirem. Beleza. Passou, passou. Fiz de muita lenha. Cadê o Zombazone? Vem aqui, Zombazone. Vem pra as armadilhas aqui, ó. Ixi, é uma horda. Vem. Ó, eles ficam morrendo as armadilhas. Você vai ter que fazer muito mais armadilhas, ó. Ai, ai, ai. Vai ter que fazer um... Ó, um porquinho. Vai ter que fazer um Stony Axe agora. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vamos juntar essas pedras. Vamos juntar essas pedras. Porco, eu preciso de ti. Eu preciso do teu couro, porco. Esse Spider aí é o capeta, gente. Bom, galera, então é isso. Ah, cachorro, cachorro. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.